Fala na minha cara Me dispensa de uma vez só Na volta daquele beijo que sobe o calor Que explode o desejo em nosso cobertor Pra onde foi nosso amor? Pra onde foi nosso amor? Pode ser que a rotina nos acomodou Ou um amor antigo que te procurou Seja lá o que for Diz pra mim, balança vai! Um apaixonado sem o teu carinho Tão inconformado, perdendo você Decreto de uma vez que acabou O sofrimento diz que ainda sou Quem você ama Eu te amo e não erro que sou Um apaixonado sem o teu carinho Tão inconformado, perdendo você Decreto de uma vez que acabou O sofrimento diz que ainda sou Quem você ama Namorar onde o sol se esconde E te dar um novo beijo doce Com sabor de mel, fruta de conde Não há nada melhor nessa vida Dentro do céu, o mar, o horizonte Pra você e eu, nosso romance Vejo do outro lado dessa Teu olhar me seduz Ó, é pagode, é pagode, é pagode, é pagode, é pagode, rapim, vai, 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 vai Ando louco pra ficar contigo Eu prometo Eu prometo te amar E tudo que você ama E tudo que você ama Eu prometo a vida acontecer E vou te conhecer E vou te conhecer Estando juntos Nem pensar em te perder Eu só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Eu só sei dizer Estou apaixonado E é tudo que eu sempre quis Ó, quem gosta do Rominho E do Tiago Soares Faz barulho, por favor Uma salva de balas pro serão É o príncipe do álcool, bebê